Hoje, eles vêm pra reunião de condomínio com um paredão quádruco na cabeça. Mas não esquece, enquanto eles soltam o verbo, você larga o voto. E o mais importante, desta vez, você vai votar pra escolher quem você quer que fique no BBB 23. É o voto reverso. Ai meu Deus. Depois de Travessia.